Várias proteínas da célula são fundamentais para que a ação da insulina tenha sucesso. Para começar, a insulina se liga numa proteína chamada ENPP1. E essa proteína permite a entrada da insulina na célula. Dentro da célula, a insulina é fosforelada por uma outra proteína chamada IRS. E essa insulina fosforelada, agora ativa, vai ligar numa outra proteína que fica na membrana chamada GLUT4. A GLUT4 estava fechada, depois dessa ligação, vai abrir. E isso permite a entrada da glicose na célula. Quando a glicose está dentro da célula, a insulina estimula a glicólise. A glicólise é a primeira etapa da respiração celular. E depois tem o ciclo de Krebs, cadeia respiratória. E isso gera a produção do ATP. E também o consumo da glicose. A insulina também estimula as glicoses a se unirem, formando um polímero de glicose chamado glicogênio. Obrigado.